Precatórios. A gente vai até trazer depois aqui os posts, mas por incrível que pareça, o post é o que menos interessa. O Ciro Gomes, ele fez uma postagem, e na postagem ele dizia que tinha um escândalo para denunciar. E aí, na postagem dele, ele cita o que pode ser, ele coloca uma das maiores falcatruas do lulopetismo, e aí ele fala das benesses concedidas por Lula e Haddad, e aí, na minha opinião, esse erro ou não erro, cada um decide. Mas esse, para mim, o ponto que levou a discussão para o lado completamente errado. E eu achei desnecessário fazer isso. Apesar de olhando com detalhe, ele fala benesses de Lula e Haddad, mas fala falcatruas do lulopetismo, e isso é sério para falar, isso é super sério para falar, e eu já começo dizendo o seguinte, eu coloco a minha mão no fogo pelo Fernando Haddad, eu conheço o Fernando Haddad pessoalmente, eu coloco a minha mão no fogo pelo Haddad, um dos caras mais corretos e honestos que eu conheço. E também, pelo que conheço do presidente Lula, meu irmão, eu posso afirmar que Lula não tem nada a ver com essa história. Eu posso afirmar que Lula não tem nada a ver com a história. Agora, como ele colocou esses nomes no post, virou uma discussão do seguinte, agora eu vou defender o Lula, ou agora eu vou atacar o Lula. Agora eu vou dizer que não aconteceu nada, porque, como tem o nome do Lula na história, eu tenho que dizer que não aconteceu nada para poder proteger quem eu defendo, ou agora eu vou aproveitar e atacar de todos os jeitos, mas atacar o Lula em si, esquecendo o que é a denúncia. E virou uma discussão de briga de torcida. Sou a favor de Lula ou sou contra Lula? Sou a favor de Lula ou sou contra Lula? E esqueceram o principal, que é a denúncia. E para entender a denúncia, o primeiro passo é entender o que é um precatório. E se não entender o que é precatório, acabou e vai embora a denúncia, que é seríssima, e procede. Pronto. Procede. Procede a denúncia. Se é ou não é, tem que investigar agora, que ela procede, e eu vou explicar o que é precatório e por que a denúncia procede. E lembro que comecei falando que ponho minha mão no fogo, vocês nunca me viram falar isso aqui, ponho minha mão no fogo por Fernando Haddad e tenho total convicção que Lula não tinha nada a ver com essa história. E vocês vão entender quando eu explicar o que é o precatório. Então vamos lá, gente. E quem é que está por trás dessa confusão? Como quem está por trás da confusão da Petrobras? O mercado financeiro. Por isso que eu falei dos dois problemas. O mercado financeiro, que quer ver todo mundo brigar Lula ou não Lula, Ciro ou não Ciro, Bolsonaro ou não Bolsonaro, e esquecer os verdadeiros culpados da história, que são os bancos. Então vamos lá. Petrobras daqui a pouco, a gente entra com o Petrobras daqui a pouco, vamos entender. O que é um precatório? Precatório é o seguinte, quando você entra com um processo contra o Estado, pelo motivo que for, por exemplo, tiveram que desapropriar um sítio que você tem para passar uma estrada. O cara não pode roubar a tua terra ali. Então se ele passou uma estrada, ele tem que te indenizar por aquela estrada. se você tem direito a uma aposentadoria, uma pensão, e o que você recebe do Estado, você acha que não está correto, não foi feita a conta correta, eles não consideraram tudo que tinham que considerar. você pode entrar com um processo contra o Estado. Quando você entra com um processo, e aí é importante o seguinte, você tem aqui ou a pessoa física, ou a pessoa jurídica, que tem um processo contra o Estado. só que o seguinte, processo é direto uma relação entre a pessoa e o Estado, ou você tem aqui em cima o Poder Judiciário que julga esse processo. É o Poder Judiciário que julga. Então, você tem o seguinte, uma pessoa física processando o Estado, mas passando, óbvio, pelo Poder Judiciário. Aí é o seguinte, quem decide quem tem razão, está aqui. Se você ganha esse processo do Estado, o Estado tem que te pagar uma indenização. E essa indenização que o Estado tem que pagar, para poder padronizar isso, criou-se um título judicial que tem o nome de Precatório. Então, o Estado passa a ter que pagar essa indenização através de uma coisa chamada Precatório. Então, o que o Precatório é? O Precatório é uma requisição da Justiça para que o Estado pague uma indenização. Vivian, vamos começar o seguinte, a gente está falando de processos processos que podem ser processos de 10 mil reais, mas está falando de processos que podem ser de 10 bilhões de reais. Um processo. E só uma informação que eu acho que é importante. eu já fui o chefe da área de precatórios do maior banco de investimento do Brasil. Então, eu toquei essa área. E eu te garanto o seguinte, se tem uma área que todo mundo sabe que é cheia de esquema, é essa aqui. Alguém aqui tem dúvida que existe alguma corrupção no sistema judiciário? Alguém tem dúvida? Eu deixo como uma pergunta. Você acha que sim ou que não? Que tem ou não tem corrupção no Poder Judiciário? E aí eu te faço a seguinte pergunta. Se a sua resposta para isso é sim, e eu não estou forçando a tua resposta, imagina se você está falando de uma decisão que pode valer um bilhão de reais ou nada para uma pessoa. Agora você imagina que quando a gente está falando, a gente está sempre imaginando o governo federal devendo. Só que essa mesma lógica que eu estou chamando de Estado aqui pode ser a União, pode ser o governo federal, mas pode ser também os Estados e pode ser os municípios. Então, os três, os três podem perder uma ação na Justiça e quando perdem, o precatório pode ser emitido por outros entes também, mas principalmente União, Estado e Município. Quando eles perdem, você passa a ter um precatório municipal, um precatório estadual e um precatório federal. Três tipos, aqui no nosso caso, três tipos de precatório. e cada precatório pode ser classificado de duas maneiras. Ou ele é um precatório alimentar, tem gente que também se chama de alimentício, então pode ser alimentício ou alimentar, e o outro se chama não alimentar. É importante saber isso, porque isso entrou na discussão essa semana sem ninguém entender. O que é um precatório alimentar? é aquela ação que a pessoa que ganhou precisa daquele dinheiro para se alimentar, para poder viver. Então, por exemplo, uma pensão. Você não pode esperar 20 anos para receber ali o resultado do processo que você colocou, que é para você receber a pensão, porque você vive com a pensão. Então, o precatório alimentar, ele tem prioridade para ser recebido em relação ao não alimentar, que é, por exemplo, uma terra de uma fazenda que foi desapropriada. O que acontece? Dado quando o Poder Judiciário decide, e esse decide, vive, é claro que tem a maneira correta de fazer, mas tem a incorreta de fazer também. Principalmente quando o Poder Judiciário tem que decidir em relação a bilhão, para tal pessoa receber bilhão ou tal pessoa ter que pagar bilhão. A gente sabe como funciona. Quando o Poder Judiciário decide, ele faz uma requisição para que o Estado pague essa dívida. E aí o Estado, em tese, em tese, deveria ter que pagar. Mas aí é o seguinte, ele entra na fila para pagar. E em tese, você tem regras do teto do que pode ser pago, do que veio antes para o que veio depois, do que veio depois, alimentar ou não alimentar, mas a verdade é que, na prática, eu trabalhei nessa área, esse negócio aqui é uma zona. Sobe para a fila o cara que é amigo do governador, do prefeito, aí cai na fila aquele cara que, enfim, está querendo ser penalizado, aí o cara olha o seguinte, uma dívida de 3 bi, o governo faz de tudo para não pagar, mesmo que já tenha transitado em julgado, porque para ser precatório tem que ter o trânsito em julgado. Então, esse negócio depende de uma dessas... Isso que as pessoas têm que entender, gente. um precatório para ser pago depende de duas decisões, basicamente. Uma decisão do Poder Judiciário e isso gera possibilidade de muita corrupção no Judiciário e uma decisão do Executivo de pagar. E isso gera, sim, corrupção no Executivo. Só que tem outro problema que aí a gente vai chegar na postagem, que é o seguinte, esse título precatório, esse título judicial, ele pode ser negociado. A gente chama de negócio de balcão, ou seja, não tem uma bolsa para negociar isso. Mas as instituições financeiras, as próprias pessoas, elas podem ligar uma para a outra e falar, vem cá, eu sei que você tem um precatório, que você ganhou uma ação na Justiça e você tem 100 mil reais para receber do governo. Como eu sei que você precisa desse dinheiro hoje e você não sabe direito quando você vai receber, eu pago 50 mil por esse direito de receber 100 mil. E esse mercado sempre pagou mais pelos títulos federais e nos títulos estaduais e municipais, menos, com exceção de alguns municípios e estados que sempre pagaram em dia. O que aconteceu no Brasil? A Siri está ligada, a gente está sendo observado, mas é isso aí, a audiência até da Siri tem que contar. Hoje até a audiência da Siri tem que contar. Mas a verdade é o seguinte, para quem não ouviu, porque às vezes o microfone dela fica fechado, a Siri começou a falar que isso é o que eu encontrei na internet sobre precatórios. Então é o seguinte, vamos lá. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos? O que aconteceu no Brasil foi o seguinte, no último ano do Bolsonaro, o Bolsonaro, e é importante falar isso também, essa é uma denúncia que o Ciro fez na postagem dele. Quer ver? Põe aqui só esse pedaço, a postagem do Ciro. Segundo, o segundo print que eu mandei para vocês, aqui, trata-se de um grande calote que Bolsonaro promoveu com apoio do Congresso Nacional e omissão inexplicável do Supremo Tribunal Federal. Então, esse ponto eu queria trazer, porque ninguém está falando sobre isso também. O Bolsonaro, isso é uma dívida, que nem a NTNB, que nem a LTN, que nem a LFT, isso é uma dívida do governo. No último ano do Bolsonaro, gente, quando a gente fala que a PEC da compra de votos foi um crime, as pessoas não entendem. A gente está falando, querendo achar o depoimento do Freire Gomes, o Bolsonaro cometeu um crime que foi tentar comprar uma eleição. E o Bolsonaro precisava de 100 bilhões de reais, grandes números, para comprar a eleição, para dar aquele auxílio família que durava três meses, o tal do crédito consignado do Bolsa Família, o auxílio dos caminhoneiros, dos taxistas, tudo durando dois, três meses. Isso, gente, foram 100 bilhões, ele precisava de arrumar esse dinheiro. O que o Bolsonaro fez? Aquilo que todo mundo diz que a esquerda vai fazer. Ele não pagou a dívida. Sabe que o pessoal não diz que a esquerda vai dar calote? O Bolsonaro não pagou a dívida. Você denunciou isso na época. Eu denunciei aqui. Ele deu um calote. Quando ele deu o calote, como é que ele deu o calote? Ele falou, eu sei que eu tenho esses precatórios todos para pagar, eu sei que eu sou obrigado a pagar, mas eu não vou pagar. Na prática foi isso. O Supremo canetou, mas a ideia não é do Supremo. A ideia veio lá do Guedes. O que aconteceu com o preço desses títulos? Vamos lá, gente. Quando o cara disse que não ia pagar, o preço dos títulos subiu ou desmoronou? Desmoronou. E aí todos esses títulos passaram a valer muito pouco. O que aconteceu agora no primeiro ano do governo Lula foi que o governo Lula fez, e diga-se de passagem, o correto. E isso é verdade. Ele fez o seguinte, olha só, o Bolsonaro deu um calote e eu vou pagar como tinha que ser pago. Só que aí vem, vamos lá, o terceiro slide. O terceiro slide. Vamos lá. No entanto, descobri que nas antecedências dessa aí vem o lance que gerou a confusão, que na minha opinião era completamente desnecessário. Mas na minha, eu não sou um, eu não fui candidato, não sou candidato, não estou na briga política. O Ciro está na briga política. Eu acho desnecessário ele ter feito isso, que desviou o foco da história. Mas aí ele fala, dessa estranha generosidade promovida por Lula e Fernando Haddad, aí vem a denúncia. Banqueiros, sempre eles, em letra maiúscula, teriam comprado enormes quantidades destes papéis. Porque o que acontece? Quando o governo fala o seguinte, olha gente, aquilo que o outro governo não pagou, eu vou pagar? O que aconteceu com o preço desses títulos todos? Explodiu. E a gente está falando de quase 100 bi, é o número mágico dos 100 bi de Bolsonaro, quase 100 bilhões. então quem tinha esses títulos ganhou uma fortuna. Esses títulos, metade deles eram esses de natureza alimentar e metade de natureza não alimentar. Se você está falando, ah, mas o Banco Central já falou, segura a onda, irmão, fica sentado aí que eu vou matar essa também. Para mostrar que o negócio é muito pior do que tu imagina. e o Ciro falou, os bancos compraram. O que é o exercício fácil de fazer? E eu fui fazer. Eu fui acionar minhas fontes no mercado. E no mercado, que no mercado tem uma coisa curiosa, sabe o que acontece no mercado? Irmão, ali não tem moral, no mercado não existe moral. E tu quer ver como é fácil tu puxar uma história se é verdade ou errada ou é mentira no mercado? Quando um ganha muito dinheiro no esquema, todo o resto fica se mordendo de inveja. E doido, doido para o cara cair. Não existe, é o inferno, são os círculos do inferno de Dante. Então tem tudo ali, avareza, cobiça, luxúria, tem tudo ali no mercado. E aí, acionei minhas fontes no mercado, e aí minhas fontes e vocês vão entender o porquê que eu não posso dizer, mas vocês vão poder fazer o exercício e é mole de fazer porque eu fiz, falaram o seguinte, Eduardo, é o seguinte, é consenso no mercado que menos de poucas instituições, menos de cinco, logo antes de sair a notícia, entraram raspando o mercado, comprando tudo que é título que tinha de precatório para comprar e logo depois saiu a notícia. e eu fiquei sabendo inclusive nome de um desses bancos e eu não posso dizer aqui pelo motivo óbvio, para não tomar um processo e o cara vai chegar, pô, então dá a prova, não sei o quê, mas eu vou te falar a história inteira porque eu não vou parar no meio da história, não vou falar só ah, eu soube. O que eu fui fazer? Quando soube que o mercado inteiro sabe disso, o mercado inteiro não é o mercado inteiro o cara que acha que é mercado, que é day trader, mas está falando de gente que manda no mercado, é igual o cara que acha que vai ser taxado de fortuna e tem o cobalt, sei lá, o xeroqui, etc., e acha que vai ser taxado de grande fortuna, quando está falando de mercado são os caras que são donos dos bancos. Eles, todos, a galera, alguns poucos, entraram raspando. Aí eu entrei, inclusive com o nome de banco, que eu soube e fui ver o resultado do banco no ano passado na linha precatórios. Vivi, está lá aqui, atestado, sabe, craque do jogo da bandalheira? É o craque do jogo da bandalheira. Tem banco, tem banco envolvido, assim, pelo que dizem as fontes e apontam e nomeiam envolvido nesse esquema, que o patrimônio do banco nos últimos anos pulou de menos de 20 milhões de reais para quase 2 bilhões de reais, Vivi. Tem banco nessa história que o lucro do banco, porque ainda não está fechado o lucro do segundo semestre do ano passado, porque isso só fecha no mês que vem, em abril, que eles pegam e têm que reportar. Mas que só no primeiro semestre ali, quando o negócio começa a ser discutido, porque isso não é da noite para o dia, tem banco que multiplicou o lucro por mais de 5 vezes, por 5 vezes o lucro. Aí, vem o Banco Central querendo botar panos quentes e fala assim, não, mas olha só, o que o Ciro falou não faz sentido e por que não faz sentido o que o Ciro falou? Dizem eles, porque só 3% dos precatórios foram pagos para os bancos. E aí, todo mundo, pronto, resolvido. Quem fala isso não entende nada, nada do mercado de precatórios, porque quem tem os precatórios, meu irmão, minha irmãzinha, faz o dever de casa antes, pega 3 páginas para ler, liga para 2 amigos do mercado, pelo amor de Deus, liga para mim não, que eu estou tirando todo mundo do meu WhatsApp porque eu não aguento mais conversar, não tenho mais paciência para conversar, mas liga para alguém que tu conhece. quem tem o precatório não é o banco, irmão. Quem tem o precatório é, por exemplo, os FIDICs, fundo de investimento em direito creditório, precatório é um direito creditório. Curiosamente, o Banco Central não abre todo mundo que recebeu, só diz que banco direto recebeu 3%. E se o banco direto recebendo 3% já está dando esse salto, imagina os FIDICs. Aí, o que a gente foi ver? Foi ver os FIDICs. E aí, vendo os FIDICs, tem FIDIC, tem FIDIC que no ano passado subiu, sabe quanto a cota do FIDIC? Mais de 100%. Tem FIDIC que no ano passado a cota subiu mais de 100%. Então, volto a dizer, o Lula não tem nada a ver com isso. O Haddad não tem nada a ver com isso. mais os bancos ganharam fortunas. E quando você toma uma decisão dessa, que é uma decisão, sim, ela é canetada pelo STF, mas ela é provocada e executada e combatida ou não por pessoas que estão no operacional do governo. E, volto a dizer, o governo fez o certo que foi pagar. Ele desfez um calote do Bolsonaro. claro, mas saber se vazou essa informação, não pelo Lula e pelo Haddad, que eu volto a dizer que eu ponho a mão no fogo, mas se vazou, que ao que tudo indica vazou, essa informação é essencial, porque a gente está falando de um monte de bilhão. Enquanto isso, ao invés de apontar para os bancos, fazer a conta fácil, que é olhar para os FIDIC, ver os que mais subiram, ver os bancos que tinham essas posições, ver os bancos que explodiram de patrimônio por causa das posições deixam imprecatório, fica todo mundo brigando Lula no Lula, Ciro no Lula, Bolsonaro no Bolsonaro, e a galera passando o carro. Pelo amor de Deus! Haja otarice para ser passada a mão no bolso, entendeu? Assim, na cara de todo mundo. Aí está a galera do mercado rindo, que estão brigando com o outro por causa de ídolo político e os caras cheios de bilhão no bolso.